Oi gente, tô com a cara aqui morta, porque eu estou gripada, né mãe? Tô aqui na casa da minha mãe Oi, eu estou gripada, hoje eu não quis começar o vlog, mas eu tô passando mal Mas eu estou fazendo, essa daqui é a pipoca Ela não gosta da maia, tá? Eu vou mostrar o que eles estão fazendo Ó, churrasco Aí meu pai, ó Dá oi pai Oi, tudo bem? Tudo bem? Viu? Vocês não conhecem ele? Ele tá aí fazendo churrasquinho O Gil tá ali A maia tá lá, ó Ela lá, ó Eles estão assando uma carne aqui Aniversário dele Vocês viram aí, ó Né, pai? Ah, é aniversário de eu Mentira Tá bom, gente Tá rolando As cachorrasco As cachorras tá aí O Edinho tá aí O seu churrasco A maia tá lá no meio do mato A pintura aqui nele O Gil, esse negão tá aí Eu tô vendo aí Agora nós vamos lá ver o fogão Vamos, mãe É o fogão de quê? Você é direito, mãe Tá aparecendo no vlog, mãe É o fogão de quê? Vamos, mãe Nossa, meu olho tá ardendo tanto Com a da fumaça Vou mostrar aqui, ó É o fogão de quê? 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 Pegou fogo lá, gente, ó Na cadeira, ó Coisa de pobre, ó Que é improvisado A cadeira pegou fogo por baixo lá Aí teve que molhar, tá vendo? Bom, gente, agora a gente vai almoçar Vamos comer Minha mãe já tá até mastigando, ó Acebolando, dando a boca Vamos comer Eu tô muito gripada Eu tô morrendo de vontade de deitar Gripada mesmo Vocês me desculpem esse vlog Cagado, mas é assim mesmo Tá aí, ó Comida Depois os rapazes Irão subir pra arrumar suas comidas E agora a gente vai comer, tá bom? Bom, gente, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado É, curta, compartilhe Ajudem a crescer no canal Gazelle não veio gravar Porque essa Com gripe, tá descripada Tá deitada Obrigado E junto-se a nós, valeu?